Magnus Joalheiros, pra você presentear a sua mãe com qualidade. Vem aqui que você encontra correntes com pingentes, aquelas com os filhos, 5 de 90 reais. De coração, 5 de 72 reais. Agora tem anéis e porta-alianças a partir de 380 reais. E relógios a partir de 248 reais. Você divide tudo em até 10 vezes no cartão. Tô falando pra você da Magnus Joalheiros, aqui no Multishop, loja 17. Aproveita, dia das mães, você compra aqui na Magnus. Tchau.